Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 54, Panegírico de Santa Mônica, no seminário. Ah, não vou contar o seminário, nem me bastaria isso um capítulo. Não, senhor meu amigo, algum dia sim é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo o resto. Esta sarma de escrever, quando pega aos cinquenta anos, não desapega mais. Na mocidade é possível curar-se um homem dela. E sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário, tive um companheiro que compôs versos à maneira dos de Junqueira Freire, cujo livro de frade poeta era recente. Ordenou-se, anos depois, encontrei-o no coro de São Pedro e pedi-lhe que me mostrasse os versos novos. Que versos? Perguntou-me, meio espantado. Os seus? Pois não se lembra que no seminário... Ah, sorriu ele. Sorriu e, continuando a procurar no livro aberto a hora em que tinha de cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos desde depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade, coçou-se, passou, estava bem. E falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia, da vida cara, um sermão do Padre X, uma vigairaria mineira. Contrário a isso, foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se, não é preciso dizer o nome, basta o caso. Tinha composto o panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença de imprimi-lo e depois dedicou-o a Santo Agostinho. Tudo isso é história velha. E o que é mais moço é que um dia, em 1882, indo ver certo negócio em repartição de marinha, alinei com este meu colega, feito chefe de uma sessão administrativa. Deixara seminário, deixara letras, casara e esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica. Umas 29 páginas que veio distribuindo pela vida inteira. Como eu precisasse de algumas informações, fui pedilhas. E serei impossível achar melhor, nem mais pronta vontade. Deu-me tudo. Claro, certo, copioso. Naturalmente, conversamos do passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um verbo, um mote. Toda velha palhada saiu cá fora. E rimos juntos. E suspiramos de companhia. Vivemos algum tempo do nosso velho seminário. Ou porque era dele, ou porque éramos então moços. As recordações traziam tal poder de felicidade, que se alguma sombra contrária houve, então não apareceu agora. Ele confessou-me que perderam de vista todos os companheiros do seminário. Também eu, quase todos. Uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias. E os daqui tomaram vigararias fora. Bom tempo, suspirou ele. E após alguma reflexão, fitando em mim uns olhos murchos e teimosos, perguntou-me. Conservou o meu panegírico? Não achei o que dizer. Tentei mover os beiços, mas não tinha palavra. Afinal, perguntei. Panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembrou logo, mas a explicação devia bastar. E depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo o conservara. Mas as mudanças, as viagens... Hei de levar-me um exemplar. Antes de vinte e quatro horas, estava em minha casa com o folheto. Um velho folheto de vinte e seis anos, encardido, manchado do tempo, mas sem lacuna. E com a dedicatória manuscrita e respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me. Agora só me resta um, que não posso dar a ninguém. E como me visse folhear o opúsculo, veja se lhe lembra algum pedaço, diga-se-me. Vinte e seis anos do intervalo, fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas. Mas era cortesia, era quase caridade, recordar alguma lauda. Li umas delas, acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que se achavam eco na minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras e apontou-as. Recorda-se bem, perfeitamente, Panegírico de Santa Mônica. Como isso me fez remontar os anos da minha mocidade. Nunca me esqueceu o seminário, creia. Os anos passam, os acontecimentos veem uns sobre os outros e as sensações também. E vieram amizades novas que também se foram depois, como é a lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo de nossa convivência. Os padres, as lições, os recreios, os nossos recreios. Lembra-se? O padre Lopes, ó o padre Lopes. Ele, com os olhos no ar, devia estar ouvindo. E naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra. E ainda assim, depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos em um suspiro. Tenho agradado muito este meu Panegírico.